Pai do rodo Pai do rodo Pai do rodo Pai do rodo Ô novinha safara, ta f*** do rodo Tu pega a visão do que eu vou te falar Se tu quer beber, tu vai beber Se tu quer fumar, tu vai fumar Se tu tá relaxa Ai tu tá clepinha com DJ Diego Com meu mano quiva, com meu mano médio Tu tá com geral, tu tá com geral, tu tá com geral Caralho, é baile de favela, tu tá aqui no rodo Tu faz tudo pra encontrar anaconda Hoje em dia no baile é toda safadinha Na tua infância era bode da estronda Era bode da estronda Vem sentando Na pele do rodo Rebulando vai tua gostosa Vem sentando Na pele do rodo Rebulando vai tua gostosa Vai novinha, então vem sentando Vai novinha, então vem sentando Vai novinha, então vem sentando Vai sentando, sentando, sentando Sem compromisso Vem sentando Vem sentando na pele do rodo Rebulando vai tua gostosa Baio do rodo Baio do rodo Vem sentando Vem sentando Vem sentando